Aconteceu um arrombamento seguido de furto em uma residência no bairro da Nova União. Segundo a vítima, o arrombamento aconteceu em plena luz do dia na última sexta-feira. O elemento ou os elementos arrombaram uma janela e entraram na residência, enquanto não tinham os moradores, e levaram alguns pertences. A proprietária registrou o boletim de ocorrência e nós vamos conversar com ela agora. Como é o nome da senhora? Laura de Minamelo de Jesus. O que levaram da senhora? Foi o ventilador e uma bolsa do lado da minha filha de sair. Aí quando ela sai para o passeio ela leva e uma toalha de banho. Dinheiro? Não, levaram. E as coisas também que ficou tudo, só uma bagunça no meio da casa. Estavam procurando mais coisas? Não, é o sismo que não deu de levar tudo, não deu de levar, porque é em base de 10 quilos de farinha. Levaram alimentos? Levaram os 10 quilos de farinha, foi por isso que eu acho que não levaram o resto das coisas. Os edificadores deixaram em cima da mesa. A senhora percebeu a janela arrombada? A janela arrombada, quando a minha filha chegou, volta de 5h30 da tarde, o rombo já estava feito. Agora a senhora não vai falar, claro, para não atrapalhar as investigações, mas a senhora tem suspeitas e agora a polícia vai investigar? Sim, tenho suspeita sim. Essa casa onde a senhora reside, ela já sofreu outros arrombamentos ou é a primeira vez que acontece isso com a senhora? Não, já é a segunda. A primeira só levaram umas panelas minhas, aí foi só. E agora de novo. A senhora é vítima pela segunda vez? Segunda vez. Eu estava para o trabalho. Mandei minha filha às 5h30 da tarde, na sexta, quando ela chegou, a janela estava aberta. Ou seja, não adianta ter segurança, os elementos vão lá ou o elemento abre e leva os pertences? Com certeza. Leva que a gente não está para o trabalho. Lá na Nova União ninguém pode sair, mas para trabalhar, quando sai e chega, o arrombamento está feito. Muitas reclamações sobre isso. É verdade. Roubo mesmo lá. Roubaram a casa do vizinho, que é filho do Zé França, lá perto. Agora foi a minha casa. Muito bem, muito obrigado. A vítima acabou de registrar o boletim de ocorrência, a polícia já está com o registro e a partir de agora vai começar o trabalho de investigação para encontrar os pertences que foram levados. Já está aqui com o investigador Afonso a informação, o boletim de ocorrência e baseado nas informações que foram repassadas pela vítima, a polícia vai tentar localizar os suspeitos.